Olá, eu gostaria de gravar um vídeo hoje diferente para você. E eu gostaria, então, de começar esse vídeo com esse versículo que está em João 8, 44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O próprio Senhor Jesus, se dirigindo aos religiosos, ele diz assim, Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a característica do diabo, aliás, ele é o pai da mentira. Então, todos aqueles que vivem na mentira, certamente, se tornam filhos do diabo. Eu gostaria de mostrar para você essa matéria, que saiu na mídia, essa semana, que diz assim, Conheça o prédio da Porsche, que tem elevador, que tem elevador, para estacionar o carro na sala. Porsche Design Tower fica em Miami, nos Estados Unidos, e tem apartamentos de 5,5 milhões de dólares a 33 milhões de dólares. Então, a matéria vem falando sobre essa torre de apartamentos, e é uma matéria que está na mídia. Você pode entrar na internet, você vai ver essas imagens, o apartamento em Miami, somente para pessoas, podemos dizer, bilionários. Então, é uma matéria que vem trazendo também fotos aí de Porsche, Bentley, são carros luxuosos. Então, você pode acompanhar essa matéria, é só você entrar na internet, e você vai encontrar a matéria sobre esse luxuoso prédio em Miami. A marca de carros de luxo Porsche começou a erguer em janeiro a sua primeira empreitada no mercado imobiliário. O edifício de 57 andares, localizado em Miami, é um dos únicos do mundo que permite ao morador estacionar seu automóvel na sala de casa. A torre abriga 132 apartamentos, que custam entre 3 e 15 milhões de dólares. Cerca de 60 unidades já foram vendidas, e metade dos novos proprietários são brasileiros. A demanda é grande, já está vendido mais de 50% do prédio, mais da metade são brasileiros que custaram. A corretora de imóveis, que nasceu no Brasil e se radicou nos Estados Unidos, afirma ainda que a maioria dos proprietários brasileiros são executivos, e compraram os imóveis apenas para passar férias. Para aqueles que desejam adquirir uma das unidades, o preço mínimo a ser desembolsado é de 5 milhões de dólares. 53 milhões e meio, 4 milhões e meio, já são finais das unidades. Os apartamentos acima do décimo andar e com vista para o mar, são os mais valorizados. E os motivos que levaram as pessoas a desembolsar uma fortuna para comprá-los, são diversos. Alguns pelo design, outros são apaixonados por carros, e vão estar colocando carros no nível da sala. A principal inovação do edifício é o fato de o morador conseguir subir o elevador dentro do carro. Esse é o primeiro projeto e elevador que, ao mesmo tempo, é o carro e uma pessoa junto. Eu não sei se dizer que se é uma tendência, mas as pessoas têm gostado muito, especialmente, quem abriu a cidade. Agora eu vou vir para esse site aqui, esse site, que está www.miamidade.gov. e eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Muito bem. Se você vier aqui, nessa parte aqui, e você escrever assim, Edir Macedo. Muito bem. Aí você vai aqui para fazer a busca, para ver o que que encontra. Edir Macedo. Isso é um site, né? Aí você vai encontrar. Você vai encontrar Edir Macedo como proprietário da unidade 4005, né? aqui, e vai dizer aqui, olha, Edir Macedo, Bizerra, Esther, Bizerra. Então, como um dos proprietários de um desses apartamentos. E aí, vamos ver aqui, quanto que foi pago por esse apartamento. Em 13, né? Aliás, em mês 11, 30 de 2016. Então, em novembro de 2016, foram pagos 9 milhões e 650 mil dólares por esse apartamento. Então, você pode vir aqui também nessa numeração aqui, né? Que você vai encontrar lá também mais informações aqui sobre a transação. Então, você vê aqui Bizerra Edir Macedo, Bizerra Edir Macedo e Bizerra Esther. Então, enquanto o povo, enquanto as pessoas, elas fazem sacrifícios, enquanto o povo faz sacrifício, o bispo Macedo compra apartamentos em Miami de mais de 9 milhões de dólares. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você pastor, você obreiro, você obreira, você evangelista, você ouviu o bispo Macedo dizendo que não tem absolutamente nada. Olha só a mentira. Olha a mentira. E é por isso que eles ficam tão revoltados com as denúncias. Porque quando denunciamos, mostramos realmente o que está sendo feito pela cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Envie esse vídeo para os obreiros, as obreiras, os evangelistas, os jovens, os pastores que lhe questionam, que dizem que você é mentiroso, que você é mentirosa, que você está, por exemplo, sendo influenciado por um caído, influenciada por uma pessoa caída, por um mentiroso. Então, envie esse vídeo para essas pessoas. E as denúncias, elas continuarão. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente.